Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, vai começar mais uma... A Barra do Leste! Aê! Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste, grita Zona! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, grita Zona! 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 Essa aqui é a brisa, só que rima até amanhã Depois de hoje cê não vai ser brisa, vou te bater tanto aqui cê fica tão Tio! Cê sabe disso que eu chego num free, agora eu tô pronto pro gol Olhando pra você, cê parece Ravena, só que sem o flow, go! Mano! Cê não entende metade, por isso que eu chego num free agressivo Cê não entende metade, que o quê? O gol ainda lê um livro Tio! Tô bom pra tá sem batalhar, mas tudo bem, isso é normal Essa é minha vida quando eu pego o microfone e rimo em cima da instrumental Todo mundo tá milhão, rimando até de manhã Esse daqui é meu divã, se tu entendeu, volta só amanhã Caralho! Falou que cê mudou só amanhã! Satisfação, família! Direto da Praia Grande! Vê geral, 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 vê geral Vê geral, 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 v Tenho pena, então se liga que eu faço a rima com muito amor Tu me comparou com a Ravena, pena que tu é ruim Não dá pra comparar com o Salvador, ó Essa aqui é as ideias, ó Então você se liga, ó Tá ligado mesmo o Chapadão, ele não vai alcançar essa brisa Faz barulho pra batalha, família! Isso mesmo Mas aí, agora é aquele momento certo Que vocês vão voltar pra aquele MC que vocês acham que foi superior no round Tô lá dentro de quem começou, barulho pra quem gostou das imãs do Cauê Barulho pra quem gostou das imãs da Brisa Alto e claro, Brisa 1x0, certo? E quem terminou? Levanta a mão, levanta a mão, bem geral, vem Essa é a história do anão que te chavava Mas não deixava, mas não deixava O anão já deixava, e aí vai acender Vai morrer ou vai matar? Vai matar, vai morrer! Então se liga, parceiro Tá ligado, teu processo é lento Se você é o Cauê Só é o Cauê da marca Cimento Essa aqui é as ideias Se liga, tu não tem conhecimento Não tem problema que eu já te mato Já que eu sou a brisa do vento, ó Então se liga, parceiro Toca mal o coração, ó Da quebrada que vai sair campeão, ó Essa aqui é as ideias Se liga, tá ligado que eu vou te sentir Como você se sente? Apoiando pra mim, é que veio de praia grande Tá ligado, eu senti link Eu boto o link, acho no beat Tá ligado, mandando no tema Não tem problema, não fez um repeat Tá ligado, eu te nego o feat Porque você não manda bem Já que você é muito fraco Parceiro nas rimes, então nem vem Bota a mão pro Ioto, família Naquele beat, vem Quero ver matar ela Quero ver matar ela Quero ver matar ela Mais alto Quero ver matar ela Quero ver matar ela Quero ver matar ela Ei, ei, você falou que veio da praia grande Você tá ligado, tio, que minhas rimas são mais loucas Você veio lá da praia grande Não esquece que peixinho fora d'água morre pela boca Mano, você fica quieta Você tá ligado que essa é minha meta Eu sou um poeta Mano, agora você vai ver que essas rimas merda que você tem não me breca Tio, pode falar o que você quiser Não me comparo com o Salvador Agora eu faço disso Que se foda, não me comparo com o Salvador Eu mesmo me comparo comigo porque eu sou feliz Tio, certo? Então fique pensando isso Porque eu quero que isso exploda Esse meu verso é bom Mais bom que um gole de Yoda Certo, certo, o grito foi da hora Mas vamos seguir o protocolo Barulho pra quem gostou das rimas da Brisa Barulho pra quem gostou das rimas do Cauê Terceiro round na casa Para o Impos, dois RMC Cauê começa, isso mesmo Eu vou tudo no seu nome 4222 menor Oi eu vou tudo no seu nome Caralho pra quem gostou das rimas da Brisa Ei, 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 ehi, ei, 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 ei Olha o rap, olha o rap, olha o cigarro rap, olha o cigarro rap Ei, ei, fala que eu sou palmo de cimento, mano, eu tenho argumento Eu sabe por que rimando você não é rara Realmente eu sou um cimento, rima estruturada, muro para na cara Tio, então fique quieto, sabe por que fazendo freestyle a rima aqui não é uma presa Realmente eu sou submetido, minha rima é bem estruturada, a sua é só uma moleza Tudo bem, você tá ligado que minha rima é realeza Ponto da onde parei pra você ver que esse freestyle é bom, mano, isso é com certeza Ponto a um verso ainda, minha rima é bem-vinda, você tá ligado no cufão Minha rima é mais liga, minha rima é mais linda, mas tem que ser não Então se liga, parceiro, vou te mandando um papo, o resto O seu cimento é muito fraco, tá ligado que sua rima não é concreto Vou te falando qualquer fita, então se liga, verdadeiro Já que você foi tua rima de cimento, tá ponte dos barreiros Essa que é, as ideias se liga, tá ligado que você logo cai Tu achar que é foda da rima não é, tá ligado que você se esvai Vou te falando qualquer fita, tá ligado, eu não caio em regresso Ao contrário de você, terminei minha rima e contei os meus versos Soltou os seus versos, tá tudo bem, mas cê tá ligado que eu vou além Ela falou que eu me acho foda nos versos, não, não, não sou melhor que ninguém Só que eu sei da minha potência, cê tá ligado, na moral eu chego nesse free Eu não sou melhor que ninguém, mas quando eu paro pra rimar, mato todos os MC Cala a boca, desse jeito mesmo que você é interessante Vou te falando qual que é a ideia, você tá muito prepotente Tá ligado, vou te mandando já fazer um estrago Não importa se você mata os MC, primeira vez que eu te vejo passagem aqui em São Paulo Tá um porra, tá ligado, aqui minha rima é pica, preira Viu, cara que se encaixou da batida, parece que a mensagem que eu passei é na verdadeira Esse não tem flow, tio, volta pra sua casa que aqui não ruma nada Você viu como você é fraca, tio, quando você pega no mic é piada Cala a boca, que não é piada, tá ligado, nessa improvisa Você que é ruim pra caralho, pior que tá no ficator tiririca Essa aqui é as ideias, tá ligado, que vou mandando eu só proceder Ó, tá ligado que eu faço patatina, rima e patata em você Pior que tá no fica, cê toma pica, cê tá ligado que você não vai sagaz Ei, realmente pior que tá no fica, mas do jeito que eu faço cê não faz Tio, tio, como é fácil que eu faço isso, ó porra, mano, sem maldade Já acabou os meus peços, mas eu me sinto bem quando eu tô rimando aqui nessa cidade Então se liga nessa fita, desse jeito que eu vou Você falou de tomar pica, todo mundo escutou e ninguém te desclassificou Essa aqui é a ideia, se liga, não adianta falar que não Mas não tem problema, no x1 tu é fraco, tu bateu de frente e caiu no chão Pô, 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 faz barulho pra batalha, família É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, sem mais delongas Vamos andar, é hora de decidir Agora aquele momento Muito barulho pra quem gostou das rimas do Cauê Muito barulho pra quem gostou das rimas da Brisa É isso mesmo, Cauê pra próxima fase Muito barulho pra Brisa que veio da PG, certo, fortalecer o movimento A mina é pesada, volte mais vezes, vai ser bem-vinda, certo E é isso mesmo, vamos que vamos Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira É isso mesmo E é isso mesmo, vamos lá